E a partir de agora, nós seguimos com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Lembramos aos nossos ouvintes que para a realização dessas entrevistas, o Sistema Tribuna de Comunicação realizou uma reunião com os assessores, ocasião em que foram apresentados o formato da entrevista, os programas, as datas, tempo e o sorteio para a sequência dos entrevistados. Todas as entrevistas serão gravadas e encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A Jovem Pan News Natal preza pela qualidade da informação e convida cada candidato a focar nas perguntas e respostas para melhor formar a opinião do ouvinte eleitor. A entrevista terá 15 minutos de duração, sendo o último minuto para considerações finais, permitindo uma curta tolerância para a conclusão de frase. Para a entrevista estão conosco os jornalistas Virginia Tchelli e Júlio Pinheiro. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Coronel Azevedo. Coronel André Azevedo é bacharel em Direito e mestre em Administração Pública, é natural de Recife, tem 53 anos, ingressou na Polícia Militar do Rio Grande do Norte em 1988, onde desempenhou diversas atividades nas áreas administrativas e operacional e foi promovido ao posto de coronel em 2008. Foi eleito deputado estadual nas eleições de 2018 para a legislatura de 2019 a 2022 e a entrevista começa a partir de agora. Candidato, o senhor foi eleito deputado estadual pelo PSL e pouco tempo depois deixou a legenda, se filiou ao PSC, partido comandado pelo governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é adversário político do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita, candidato, bom dia, que está conseguindo vincular o seu nome, o eleitor está conseguindo vincular o seu nome ao do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia a todos aqui da Jovem Pan, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre as nossas propostas, agradecer a Deus também por esse momento, dizer que nós estamos na política para fazer a diferença. Foi eleito pelo PSL, juntamente também com o presidente Bolsonaro, hoje ele saiu, está sem partido, e continuará sem partido até a próxima eleição, também saí do PSL assim como ele. Naquela época, escolhi o PSC, um partido cristão, de direita, faz parte da base de apoio do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, hoje somos nove deputados federais e um senador, e dizer que o presidente Bolsonaro deu entrevista específica sobre isso. Quem disser que eu estou apoiando o candidato sem ter declarado, alija, afasta, que está mentindo. Então, todos nós apoiamos, sempre apoiamos o presidente Bolsonaro. É só olhar o nosso dia a dia, nossas redes sociais, estamos divulgando as ações exitosas do presidente Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa. Inclusive, no ano passado, propus o título de cidadão norte-riograndense ao presidente, e esse ano repeti, porque ele é de fato o nosso governador. Temos uma governadora que não está cumprindo o seu papel com muitas dificuldades. Então, o Partido Social Cristão foi excluído por essa razão. E foi o próprio, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, agora no Google, vocês vão descobrir que foi o próprio PSC que foi atrás dessas investigações em relação ao governo do Rio de Janeiro. O deputado federal Otto Nili Paula, que é, vamos dizer assim, da tropa de choque de Bolsonaro, é um deputado federal do PSC, e ele denunciou o governo do Rio tanto ao Ministério Público quanto à Polícia Federal. Então, nós do PSC não somos uma seita, né? Por um momento do impeachment agora do governo do Rio, lá existem quatro deputados estaduais do PSC, todos os quatro, 100% do PSC votou pelo afastamento do governador. Então, estamos no PSC, um partido de direita, um partido cristão, da base de apoio do governo Bolsonaro, e assim continuaremos. E esse problema do Rio de Janeiro, os cariocas hão de resolver, já estão resolvendo. E eu quero aqui parabenizar os deputados estaduais do nosso PSC do Rio, por terem adotado a postura que adotaram. Mas o eleitor está vinculando, o senhor acredita, está vinculando a sua imagem do presidente Bolsonaro? Eu tenho uma história de vida, Virginia. A Polícia Militar foi operadora de segurança pública por 31 anos, comandei a Polícia Militar. E teve um momento que eu tive de decidir se continuava um operador, um técnico, um obediente, ou deixava o cargo para, através da política, buscar novos serviços públicos. Então, todos nós, é a nossa história de vida, o nosso dia a dia, que vai dizer se somos apoiadores ou não. Eu defendo, até se eu estava aqui brincando, antes de começar a entrevista, se votaria em Trump, se pudesse ou não. Sim, votaria sim em Trump, porque eu creio nos princípios e valores cristãos. Deus, pátria e família. E assim, continuarei crendo, independentemente das circunstâncias, das coisas que aconteçam no resto do país. Esse foi o meu projeto que eu apresentei em 2018 e continuo defendendo diariamente na minha vida política. Coronel, o senhor é oriundo da Polícia Militar, comandou a Polícia Militar e o foco na segurança está no seu plano de governo e também com a ampliação da atuação da Guarda Municipal. No plano lá, a gente viu que foram nove atribuições, mais ou menos, que seriam dadas à Guarda Municipal, tanto na segurança de bens públicos, mas também da população. Eu queria saber como o senhor pretende viabilizar essa estruturação da Guarda Municipal, se está prevista alguma ampliação no quadro de pessoal e como viabilizar isso. Nossa mola mestre da economia é o turismo. E nós não haveremos de ter um turismo como tivemos no passado. No governo Vilma, por exemplo, nós tínhamos 22 voos chartas semanais. E hoje, de Micarla para cá, houve um desmantelo na cidade. Natal se desmantelou após o governo de Micarla. Hoje nós estamos assistindo o consórcio que opera o aeroporto devolver o aeroporto. Então, nós, para que o turismo volte a ser eficaz, tenha desenvolvimento, precisamos de segurança. E a Constituição Federal prevê um papel para as Guardas Municipais. Tanto é que os governos municipais têm Secretaria de Segurança Pública. Temos um candidato que já foi secretário de Segurança Pública no governo de Micarla, delegado Sérgio. Então, nós queremos ampliar a Guarda Municipal com concurso público, ampliar com tecnologia, oferecendo mais áreas protegidas por câmara de segurança, implantar a operação delegada, que já existe em outras cidades do país, que é trazer policiais, civis e militares para operar conjuntamente com a Guarda Municipal e ampliar a presença dos operadores de segurança nas ruas. Criar bolsões, cinturões de segurança, inicialmente, nos pontos de interesse turístico, nos bairros que têm maior índice de criminalidade e nos espaços públicos. O natalense não pode mais sair à rua. Todo mundo tem medo de ser assaltado, de levar o seu celular, levar a sua bolsa, levar a sua bicicleta. Então, vamos inicialmente, nesses pontos críticos e pontos de interesse turístico, colocar a Guarda Municipal, implantar mais tecnologia, conectar as câmaras de trânsito que não são conectadas com o CIOSP e, com essa operação delegada, garantir a segurança e depois ampliar essas áreas até que se alcancem todos os bairros de Natal. Esse é o nosso projeto. Esse projeto não confronta com a própria missão que tem hoje a Polícia Militar? Não, de maneira nenhuma. Tanto é que, assim como eu falei no início, a Constituição Federal prevê as competências dos entes governamentais. E o governo federal, através do Ministério da Justiça, cada vez mais repassa recursos, vultosos recursos, a Guarda Municipal do Natal recebeu, o governo do Natal recebeu. Na Copa de 2014, principalmente, né? E no dia a dia, o governo Bolsonaro agora ampliou, e mais, com duas portarias em dezembro do ano passado, ampliou as possibilidades de uso do recurso público do Ministério da Justiça para as Guardas Municipais. Mas isso não para o custeio de salários, né? Seria para a estruturação. Antes só podia investimento. Antes só podia investimento só para a compra de armas e viaturas. Agora pode fazer uso no custeio, na reforma de locais. A Constituição podia, a Constituição é investimento, mas na reforma e recuperação de espaço, sim, podemos, com a modificação das duas portarias de dezembro, fazer uso de custeio desses recursos públicos. Então, queremos buscar, perante o governo Bolsonaro, esses recursos. E o governo Bolsonaro tenha agido de maneira indistinta em relação à cor partidária. O Rio Grande do Norte tem recebido muitos recursos para a de segurança pública. Está aí as entregas que a governadora faz, mas acompanhada do Secretário Nacional de Segurança Pública e dos representantes do governo federal. E queremos, sim, buscar o apoio do governo federal para ajudar na segurança pública de Natal. Candidato, o senhor também tem uma proposta com relação à educação, a ampliação das escolas cívico-militares aqui em Natal. Queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso também e falasse como vai ser essa viabilização. Porque o senhor promete fazer metade das escolas. Na verdade, é um projeto, pretende fazer metade das escolas de Natal serem cívico-militares. Como fazer com que isso ocorra? Quem depende de escola pública em Natal sabe que o seu filho não está aprendendo. Infelizmente, Natal tem o pior ensino fundamental do Brasil entre as capitais. Isso é inadmissível. Como é que nós vamos preparar cidadãos para o mercado de trabalho, para competirem com as demais pessoas, com aqueles que vêm da escola privada, se o ensino público é o pior que existe? E vai continuar assim? Quem vai decidir é o cidadão, dia 15 de novembro. E vai continuar tendo uma gestão que levou a Natal a essa condição de ser o pior ensino do Brasil ou não. E as escolas cívico-militares é um modelo exitoso. As escolas militares já existem há mais de um século no país. A do Rio de Janeiro tem mais de 100 anos. E o que é o modelo cívico-militar? É um modelo híbrido. Por exemplo, lá em Goiás, em Anápolis, escolas que estavam altamente degradadas há mais de 30 anos, aconteceu isso, a primeira em Anápolis, com alta evasão escolar, alta repetência, domínio do tráfico de drogas nas áreas onde as escolas estavam, foram entregues à polícia militar, que colocou ordem e disciplina. Os militares não vão dar aulas, não vão fazer português, matemática, histórias, não. Vão colocar ordem e disciplina, melhorar o ambiente arquitetônico da escola, da segurança, pintar o governo do Estado. No caso, lá, foi a polícia militar que fez. Entrou com equipamentos. E a polícia militar fez atividades extracurriculadas, como ordem unida, marchar, sinais de respeito, cultuar os valores pátrios, primeiros socorros, defesa pessoal, música, e fez o ensino integral em duas jornadas. A partir daí, as escolas que têm alta evasão e alta repetência foram as escolas mais procuradas. E hoje, no Brasil todo, os egressos desse modelo cívico-militar são campeões nacionais do IDEB. Então, inicialmente, tínhamos colocado metade das escolas, depois modificamos nosso plano de governo, é um plano aberto, que foi construído a muitas mãos e continuará sendo alterado ao longo da gestão. São quantas agora? São 20 escolas cívico-militares. Mas, ao longo dos quatro anos, nós demos várias entrevistas e publicamos em nossas redes sociais. E vamos fazer a parte das piores, das que contribuem para que tenham esses piores índices. Queremos retirar as inscrições de siglas de facções dentro das escolas e ganhar a guerra contra o tráfico. Além disso, o nosso ensino fundamental, ele vem das creches, da pré-escola. Está aí um sorteio de vagas para a creche no governo atual. Isso é um absurdo. Vamos utilizar, a exemplo do que já se pratica em outras capitais, o vale-creche. A pessoa que não foi contemplada com a vaga na creche pública vai dispor do vale-creche para escolher uma creche privada e colocar o seu filho. Não podemos continuar com esse sorteio, que é vexatório e imoral. Candidato, uma outra proposta que está no seu plano de governo, ele prevê o auxílio permanente para Natal nesses moldes do auxílio emergencial que está sendo pago pelo governo federal. Eu queria saber do senhor quanto vai custar esse projeto e de onde virão os recursos. Virginia, o que seria de nós, do Brasil, se não fosse o auxílio emergencial do governo Bolsonaro? Na época passada aqui, nós vimos, em período de seca, quantas pessoas ocupam os cruzamentos, os sinais, desesperados por sobrevivência. Pois bem, por conta do auxílio emergencial, mais de 20% das pessoas saíram momentaneamente da situação de estar abaixo da linha de pobreza. E esse auxílio vai se acabar. Ainda assim, Natal tem mais de 70 mil pessoas que estão nessa condição. E nós vamos criar, vamos encaminhar o projeto e a Casa Legislativa, à vista do enxugamento que nós vamos fazer com recursos de pessoal, sobretudo com redução de cargos comissionados e despesas com terceirizados também. É um absurdo que se gasta hoje. Estivemos aí na reunião do Marco, do Movimento Articulado contra a Corrupção, e ficou patente isso, que existe hoje, Natal, um enorme gasto com cargos comissionados e com terceirizados. Então, com o enxugamento da máquina pública, nós vamos investir no auxílio social permanente. Os quatro anos de gestão, não queremos continuar como está hoje. Natal existe, uma Natal maquiada, uma Natal de fantasia que é colocada nas TVs pela excessiva exposição do atual candidato, o atual prefeito. Estive ontem no bairro Nordeste. A pessoa disse, coronel, eu votei no senhor, eu vou votar de novo. Mas eu confesso ao senhor, quando eu fico na televisão assistindo a propaganda do prefeito, dá vontade de votar nele. Mas quando eu saio à rua de noite com medo de ser assaltado, vejo a falta de calçamento, sei que quem precisa de escola pública não tem, está no pior ensino público, falta iluminação, tenho que madrugar nas filhas para tirar exame e consulta, eu digo, não vou votar em Álvaro, vou votar no senhor, porque eu quero mudança, não quero continuar como está nesse desmantelo. Então existe uma Natal de fantasia, que é exposta nos veículos de comunicação, e pela excessiva exposição, pelo tempo de TV e tudo que o prefeito tem, existe uma Natal real, de desmantelo gerencial, de desmantelo governamental. E é isso que nos desafia, e é nesse cenário que nós vamos enfrentar e vamos mudar a Natal. Tem o valor desse auxílio já? Tem ideia? Vai ser definido pela Casa Legislativa, não é o chefe do executivo que define. Por exemplo, o governo Bolsonaro iniciou a proposta com 300. A Câmara dos Deputados aumentou para 500. E o próprio governo federal, pela sua base de apoio, aumentou para 600. O Senado apenas repetiu os 600 e aprovou. O senador candidato diz que ele aumentou o valor do auxílio. Não é verdade. Candidato, com relação ao senhor é um deputado estadual, tem atuação mais forte aqui em Natal. Queria que o senhor fizesse um breve relato sobre o que foi feito no seu mandato aqui com relação a Natal, principalmente com relação à destinação de emendas. Um deputado estadual tem 2 milhões de emendas parlamentares por ano. 1 milhão e 200 mil reais nós destinamos às instituições de segurança pública. A polícia militar, o corpo bombeiro, o ITEP, que tem atuação em todo o estado, inclusive na capital. Então, contemplamos a capital através dessas instituições. Mais da metade das minhas emendas foram para as polícias, bombeiros e ITEP. E mais, estamos 100 mil reais ali contra o câncer. 100 mil reais para o enfrentamento do combate, para o combate à pandemia do Covid-19. Estamos diuturnamente tratando Natal. Eu fui o terceiro mais votado na minha eleição para deputado estadual. Dos cinco primeiros, somente eu não votei em Fátima Bezerra e somente eu não tinha mandato à época da eleição de 2018. Por essa razão, o Natal me deu 14.122 votos. Sou candidato para mudar Natal. Candidato, agora o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Quero mais uma vez agradecer a Jovem Pan News e a Deus por essa oportunidade. Quero ser prefeito de Natal para mudar esta realidade. É a primeira vez que um policial militar é candidato a prefeito de Natal. É a primeira vez que um cristão evangélico é candidato a prefeito de Natal. Queremos levar o ensino cívico militar para as escolas de Natal. Queremos colocar o ensino bíblico nas escolas públicas municipais. Queremos entregar os exames em casa e fazê-los através de aplicativos. Fazer exames e consultas. É inadmissível que as pessoas vão madrugar em filas para fazer exames e consultas. Queremos licitar o transporte público, coletivo, ônibus com ar-condicionado, ônibus com piso rebaixado, com GPS igual existe no Uber. Uma coisa tão simples. Então queremos fazer isso e vamos fazer. Como? A partir da economia, a partir do enxugamento da máquina administrativa. Vamos fazer mais com menos. É isso que o Coronel Azevedo se propõe a fazer. Coronel Azevedo 20. Eu peço a sua confiança e o seu voto para renovar. A mudança está em suas mãos. Nós agradecemos ao candidato Coronel Azevedo pela participação. A mudança está em suas mãos.